Música Caro Padre Rogério, irmãos e irmãs da Paróquia Santa Rita de Cássia de Inda e Atuba, paz e bênção, grande alegria, grande alegria invadiu meu coração ao saber que esta paróquia realizará um congresso eucarístico nos dias 17 a 22 agora, neste mês de julho, em comemoração aos 20 anos do Congresso Eucarístico Nacional acontecido aqui, em Nossa Márcia de Osses de Campinas, em 2001, com o tema, Eucaristia, fonte da missão e vida solidária, e com o lema, venham, venham para a ceia do Senhor. Nunca é demais celebrar a Eucaristia, vocês sabem disso, nunca é demais parar e deste mistério da fé aprender, que sempre é o fonte e cume de toda a nossa vida e missão, de toda a nossa missão evangelizadora na construção de comunidades eclesiais missionárias. Parabéns, ânimo, coragem, disposição, caminhando, Deus está com certeza feliz com esta iniciativa, Santa Rita está intercedendo e inspirando vocês, Maria Santíssima sempre está caminhando atenta junto com os seus filhos e filhas. Caro Padre Rogério, Deus abençoe muito o Senhor e o seu ministério, Deus abençoe muito as lideranças valentes desta paróquia de Santa Rita de Cássia, Deus abençoe todo o povo, todo o povo desta paróquia que estará celebrando este congresso eucarístico. Na minha parte rezo a presença de Deus sobre vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu, eu estarei em sintonia de oração com vocês. Amém. Amém. Amém.